Olá pessoal, vamos continuando mais uma missão do Wakifu Aline. Hoje nós vamos estar terminando... Ih, eu não tenho a chave... Da caverna de três pistas. Preciso de algodão, ok, e aqui? Então dá pra... Dá pra eu... Eu tentar arriscar fazer uma chave ali, que eu tenho bastante material. Então... Então vamos primeiro fazer o tal material da chave. No caso aí nós... Nós estamos fazendo de Brachma. É, isso mesmo. Então vamos pra... Vamos pra lá então. Tenho 50% de chance de... Fazer a... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mais um. Mais um. Mais um. Vai, vai, vai. 50%, 50%, óh. Uma. Agora 80. 90. E agora é certeza que vamos fazer as chaves. Isso também foi toda a minha peça. Então... Só deixa eu responder aqui. Então, vamos agora para a caverna de três pistas. A menção de mercenário. Vou fazer uma proposta indecente para esse meu amigo. Pergunta para ele se ele não quer ir na gelatina. Pegar o gelano. Isso aqui. Puta que faria. Agora me lembrei que esqueci de pegar a missão. Vamos primeiro aqui. A cerveja de Brachma é conhecida pela sua propriedade fortificante de seus integrantes misteriosos. Nossos volumes de negócios estão bons, mas uns portalhões estão tentando introduzir no mercado a cerveja que eles roubam aos cervejeiros fantasma de três pistas. Poderíamos facilmente eliminar essa concorrência vergonhosa, mas é preferível vê-los arruinar-se em dívidas e entregas não realizadas, destruindo suas fontes de abastecimento. Bate a caverna de três pistas e desabilite o mestre cervejeiro. Pela cerveja de Brachma e Glup 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 Glup. E aqui nessa questão... Ah, estava esquecendo agora que eu estava lembrando. Que tem que pegar o desafio do dia, do segundo dia do evento do... Do segundo dia do evento de Páscoa. Então vamos... 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 Aqui, o Tempo hoje. É um peito de páscoa. Tempo com meu mundo. Ele não quer me dar uma missão. Por favor, vai me dar meu Páscoa aqui. Por favor, o Tempo hoje. Tempo de páscoa que não te deixar ali. Bem, vamos fazer o seguinte Então Já que ele não deu a missão Vamos esperar Passar meia noite Ou não Opa, aqui Vamos ver se o cara quer Vem Vamos lá Então Vamos derrotar os bichinhos Posição Ah, vai ser fácil Esse não alcança Olha que lindo esse alinhamento Se puder manter assim Termina rapidinho Então vamos acabar aqui Isso é que vamos Pronto Pronto Acabou Pelo direito vai ser bem fácil Mas também nível 40 Também Nem 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 tem muito aqui Vejamos Ah, que pena Mas acho que talvez Não, não dá mesmo Um shellor Me aproximai demais Feca É, aproxima-se mais Quanto mais alinhado Melhor pra mim Polsão brilhante Eu já estou Eu já sei Vai ficar Que poder E aí Onde Que dor Foi Foi Que dor Oi Terra Foi Ela E Que dor Esporen E aí Aí E aí E aí E aí Vamos dar uma empurradinha aqui para o Fekka E não vai alcançar Foi longe demais Esse dá para fazer aqui E não vai alcançar Bom, bom Agora... Ah, é o chefe Então... É... Realmente achei muito útil essa... Essa técnica aqui do Fekka... Do... Fekka não... Do... Hélio O que é que ele não anda? Anda logo! Boa... Boa... Fekka não... 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 Estão apontando em mim? Ah, que lindo! Só sobrou agora o Lúmino. Vamos terminar logo. E Caverna das Três Pistas está completa. E ganhamos o título de Mercenário de Brachma. E no caso aqui, como falei, em todas as nações tem essa bomba aqui. E se juntar essas quatro ali, você consegue formar um Emote do Arroto. Então é isso, pessoal. Terminamos o nosso jogo. E, então, até mais! Tchau!